Continuando o cenário político, conversa boa aqui no intervalo, viu minha gente? Hoje é sexto, o negócio tá mais relaxado aqui. Continuando o nosso programa, a gente tá conversando sobre o Censo 2022. Você já recebeu a visita na sua casa? Participe com a gente, mande aí sua dúvida. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram, também o WhatsApp 8802-8979. Esta semana foi a primeira semana da campanha eleitoral. Começou na terça-feira a campanha eleitoral liberada, né? Porque antes era pré-campanha. Já teve cara de campanha, só que liberado mesmo, pra divulgação de números, de candidaturas, pedir voto. Foi terça-feira, né, Vunuvi? Qual é o balanço que você faz? O que foi que, pra você, destacou mais nesta primeira semana? Carol, como você diz, é uma sequência, né? Teve a pré-campanha, agora a campanha propriamente dita, que inclusive tem algumas restrições. É diferente daquele momento ali, que não podia pedir voto, agora já pode. Com os materiais nas ruas, com os números sendo apresentados. Os eleitores ainda estão nesse processo de conhecimento destes números. Como eu já havia dito em comentário anterior, o processo agora é de convencimento. Esse convencimento vem também através deste contato do político com o eleitor. Por isso que a gente vê as movimentações de rua, a gente vê comícios, carreatas, passeatas, os próprios pronunciamentos no centro da cidade, em qualquer lugar que seja, o político gosta de aproveitar pra falar e pra se mostrar, pra dizer por que ele quer o voto. Eu tô achando, Carol, que nesta primeira semana ainda é de ajustes. Alguns, até mesmo anúncios estão sendo confirmados. Os políticos, eles estão ainda meio que tentando colocar em prática o que eles planejaram com relação a esta campanha. Tá ainda fria, né? Deve esquentar. Neste primeiro final de semana é possível que a gente já tenha alguma grande movimentação, seja aqui em Mossoró ou em outro município, pra gente ver realmente o termômetro daquelas realmente movimentações. O que a gente quer ver é como é que o político vai se comportar diante do eleitor. Aqui em Mossoró já teve até meio que uma micareta, né, Carol? O próprio prefeito gosta muito de sair de casa em casa apresentando seus candidatos. Tem paredão, carro de som e tem os pulinhos também. Mas eu acho que vai além disso, né? Por esta movimentação é interessante. Mas quando a gente vê aqueles comícios, com aqueles palcos e tal, é que a gente vai realmente sentir pra saber o que o eleitor tá achando deste processo de convencimento. É, Vunuvo, interessante a gente destacar que já houve nesta primeira semana de campanha o acontecimento que vai marcar já um dos acontecimentos que deverá ser lembrado aí ao longo da história, quando se falar na campanha eleitoral de 2022 aqui no Rio Grande do Norte, que foi a ação impetrada por Carlos Eduardo contra Rogério Marinho, os dois candidatos ao Senado. Existe aí esse empate praticamente entre os dois. E aí, no primeiro dia, o Carlos Eduardo Alves já entrou com essa ação de investigação judicial eleitoral, a AIG, contra Rogério Marinho, o que gerou aí, do ponto de vista político, um desgaste pra Carlos Eduardo, porque 110 prefeitos discordaram da ação e encaminharam, inclusive, uma nota assinada pelos 10 prefeitos, incluindo 110 prefeitos, incluindo o Alisson Bezerra daqui de Mossoró e o Álvaro Dias de Natal, contra essa ação. E aí, num discurso, Vunuvo, que na minha opinião, na minha análise, foi realmente um discurso político, totalmente político eleitoral, porque não se tratava ali de questionar se existia ou não licitude no assunto, no termo da ação, que era o condicionamento ali de distribuição de verbas e materiais com a estrutura do Ministério do Desenvolvimento Regional, quando Rogério Marinho era ministro, pra esse condicionamento, a essa liberação ao apoio e ao voto. Então, os prefeitos já distorceram, disseram que era porque não queria, Carlos Eduardo não queria que Rogério trabalhasse pelos municípios. O fato é, vai ser investigado, a justiça vai analisar essa ação de investigação, mas foi um marco também aqui pra Mossoró, porque o prefeito Alisson fez aquele vídeo, aquele desabafo que a gente trouxe, e a micareta que você diz, né, foi a primeira movimentação aqui de grandes proporções nessa campanha aqui em Mossoró, que foi com a presença do próprio Rogério Marinho, Fábio Dantas e o prefeito Alisson Bezerra dançando com tudo ali, descendo as ruas do Abolição. Pra mim, o marco é esse. Lembrando também que já teve também uma impugnação da candidatura de Laurence Amorim por parte de um candidato a deputado estadual do Avante, que também deverá ser investigado. Vamos ver se vai ter mais desse processo de judicialização, né, Carol? Porque se na rua os políticos, eles têm este tipo de preocupação, destas movimentações, por outro lado, nos bastidores, a equipe jurídica, a equipe contábil, está trabalhando também. Vamos ver se vai haver mais algum tipo de contestação, de busca por impugnação aí durante os próximos dias. Pois é, não duvido, viu, Vunuva? A judicialização das eleições é utilizada também como a estratégia política, como a gente tem visto já ao longo das últimas eleições, nos últimos anos. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente traz a agenda do final de semana de alguns candidatos e também lembrando a você que na próxima semana, segunda-feira, a gente já traz pesquisa TCM, que vai trazer o termômetro justamente desses acontecimentos da primeira semana da campanha na rua. Agora a gente volta a falar de censo com o Ildebrando Reis, coordenador censitário que está aqui com a gente. A pergunta que muita gente quer saber, Ildebrando, para que serve o censo? Essa pergunta, só com essa pergunta, eu poderia passar a noite todinha conversando. Mas, por exemplo, vamos falar de política. Já que estamos no cenário político, vamos falar de política. Primeiro, eu queria fazer um destaque que muita gente confunde. Quando vê o censo, já pensa, ah, eu voto de fulano, eu voto de fulano, vocês estão fazendo esse tipo de coisa? Isso aqui é pesquisa eleitoral. É, o IBGE não faz pesquisa de opinião. Nenhuma pesquisa de opinião. Então, o censo não vai perguntar em quem você vota de jeito algum. Mas, como eu disse, vamos falar de política. Quando nós vamos olhar o legislativo municipal, nós vamos olhar o legislativo estadual, o legislativo federal, como é que nós sabemos a quantidade de cadeiras para esses legislativos? Como é? Através da estimativa populacional e dos resultados do censo. Ou seja, quem, no final das contas, diz a quantidade máxima de cadeiras em cada parlamento, é o censo. É o censo que vai delimitar a quantidade máxima de cadeiras. Nós, recentemente, tivemos um acréscimo de duas cadeiras aqui para os vereadores de Mossoró. Por quê? Porque, na estimativa populacional do IBGE, ultrapassou a casa dos 300 mil, possibilitando duas cadeiras a mais no legislativo municipal de Mossoró. E esse resultado veio de onde? Do censo passado, e agora será atualizado novamente pelo censo. Não adianta ter quantos eleitores for, o que vai importar? O que importa é a população. E esse resultado vem do resultado do censo. E o censo, ele busca saber não só a quantidade de pessoas que nós temos. O censo quer saber como os brasileiros vivem, onde os brasileiros vivem. E digo mais, é uma pesquisa que traz resultados a nível de bairro. Em que outro lugar você tem um resultado a nível de bairro? Se eu quiser saber a quantidade de pessoas de determinada religião em um bairro, nós temos isso através do censo. Com a novidade, por exemplo, é de pessoas autistas. Eu quero saber onde estão concentradas as pessoas com autismo no município de Mossoró. O censo vai dizer isso. E assim, direcionar de forma mais eficaz os recursos para atender aquele tipo de população que necessita de um atendimento especializado. Ainda em saúde, a quantidade de pessoas vai delimitar o orçamento de saúde para aquele município. E além disso, vai também dizer onde se encontram pessoas com determinados tipos de deficiência para também orientar os esforços tanto de políticas públicas como da iniciativa privada. O censo vai trazer resultados sobre a distribuição de água ou a rede de esgoto. Ou seja, diversos resultados que irão ajudar os políticos a criarem políticas públicas mais eficientes e eficazes. Então, em resumo, o que eu diria? Para que serve o censo? Para conhecer quantos somos, onde vivemos e como vivemos. Essas são as respostas que o censo quer obter. E neste processo de conhecimento da população, como é que é essa abordagem? Você falou sobre a identificação de quem vai lá fazer as perguntas. E como é que é esse questionário? Você falou algumas perguntas aí, mas essa pessoa vai na casa? Tem algum horário? Como é que faz para ter realmente essa resposta do morador? O recenseador vai diversas vezes à casa do cidadão. Ele vai uma vez, se o cidadão tiver disponibilidade de responder, já pode responder. Se ele não encontrou o cidadão em casa, ele vai novamente. Ele vai novamente. Ele vai pelo menos quatro vezes em cada domicílio. E o aparelhinho, ele vai registrar cada visita que a pessoa for para obrigar que a pessoa vá pelo menos quatro vezes atrás da pessoa. Se ainda assim não for possível encontrar a pessoa, o supervisor vai deixar uma cartinha com um código para tentar fazer com que a pessoa responda pela internet. Ou seja, é uma maneira que nós temos de encontrar todo mundo. E se mesmo assim não encontrarmos, vamos tentar deixar um... Primeiro, um bilhetinho de recado para a pessoa ver o telefone, entrar em contato com o recenseador, já responder pelo telefone, ou agendar uma visita. E mesmo assim, se não conseguir, vamos tentar colocar uma cartinha com um código para ele responder pela internet. E assim tentarmos não perder ninguém na pesquisa do censo demográfico. A pesquisa está sendo feita também em comunidades indígenas, quilombolas. Como é que tem sido esse trabalho? É uma questão de muito orgulho para o IBGE, que já, em censos passados, já investigava de forma diferenciada em comunidades indígenas. E esse é o primeiro censo a ter uma temática especializada em povos quilombolas. Para povos indígenas e quilombolas, nós temos uma abordagem diferenciada e um quesito de blocos diferentes. Vamos focar na novidade, que é a abordagem às comunidades quilombolas. O IBGE, previamente, tentou, junto com a CUNAC e outros órgãos, tentou mapear previamente algumas comunidades quilombolas e delimitou o que nós chamamos de áreas de interesse operacional, agrupamento quilombola e território quilombola. Nesses locais, previamente demarcados, surgirá uma indagação nova, que é, você se considera quilombola? Se a pessoa se considerar quilombola, será, então, indagada qual a tradicionalidade dela, ou seja, qual o nome da comunidade a qual ela pertence. E qual é a novidade disso? Por que isso é tão importante? Qual é a jogada? Que, a partir daí, nós podemos agregar e desagregar as informações por comunidade quilombola. Por exemplo, se eu tenho uma comunidade quilombola aqui em Baraúna, eu posso ter um resultado, fazer uma agregação e ver o resultado específico da comunidade quilombola de Baraúna, ou de Patu, que nós temos uma terra indígena, e podemos, então, saber como está a realidade daquelas pessoas, como está a educação, emprego, renda, infraestrutura, tudo a nível de quilombola. E não só isso, eu posso desagregar como ao todo, ah, os quilombolas do Brasil, como estão vivendo? Podemos saber. Essa, então, é a grande novidade para esse censo demográfico deste ano. Zonas rurais, às vezes, Carol, bem rapidinho antes do intervalo, as zonas rurais costumam ser bem grandes, né? É possível de se ver cada recanto aí dessas comunidades? Uma das coisas na quais muito nos orgulhamos desse censo é de que todos os domicílios serão georreferenciados. Toda casa que o Recervo vai, nós capturamos uma coordenada de satélite e vamos, então, fazer um georreferenciamento de todos os domicílios do Brasil, seja na zona rural ou urbana. Ou seja, podemos, sim, através de relatórios, ver todos os domicílios que foram visitados na zona rural. Ah, esse domicílio aqui, esse telhadinho, está aqui com o nosso pininho, nossa coordenada geográfica, marcando que ele foi visitado. E, assim, tentamos, podemos ver visualmente que domicílio não foi visitado e quais domicílios foram visitados. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Cenário Político.